Fala galera, tudo beleza com vocês? Aqui é o Bluelink. Gostaria de fazer um vídeo sobre as minhas impressões sobre o Spider 6. Eu infelizmente ainda não consegui jogar o jogo, porque não estava disponível na Lisboa Games Week, eu não participei do beta, e o hack que o pessoal conseguiu para fazer o beta rodar no PC não roda no meu PC. Eu ainda infelizmente não consegui jogar o jogo. Mas por causa disso eu vou deixar vocês verem um gameplay de top players jogando no vídeo, e eu vou falando o que eu penso do jogo com as impressões do que eu assisti. Eu infelizmente não consegui jogar, mas eu posso sempre falar o que eu penso do que eu assisti. Então vamos lá. Primeiramente, o jogo neutro desse jogo parece muito interessante, eu acho que está voltando às raízes do Street Fighter. Depois do Spider 5 que teve um jogo neutro meio perturbado, digamos assim, o Spider 6 ele está conseguindo trazer um jogo neutro da hora de volta para a franquia. O sistema de barras, eu achei muito bom, que tem três supers e o Critical Art, que é o sistema, que uma das coisas que foi muito criticada no começo do Street Fighter 5, e eu acho que ainda tem algumas pessoas que sintam um pouco que é um defeito do jogo, e também até o próprio Street Fighter 4 teve um pouco esse problema, é o fato de que cada personagem só tem um super, só tem uma Critical Art no Street Fighter 5, e dessa vez cada um vai ter três. vai ter o nível 1, nível 2 e nível 3, e o Critical Art que é liberado quando você está com pouca vida e três barras. E eu acho isso muito bom, tipo, eu acho bacana essa nova adição para o jogo, porque adiciona mais variedade para o jogo, você tem mais diversidade do que você pode fazer com a sua barra, e quando você pode fazer o combo e por aí vai. Tem até aqueles combos da hora que estão fazendo com a Chun-Li, que faz o Ho-Yoku 100, depois manda para o ar e faz o Kiko Ushou no ar. Tem uns combos bacanas que dá para fazer, e eu estou ansioso para ver todas as possibilidades que a gente pode ter com esse sistema. Além disso, a Mechanics Comeback, que no caso seria o Critical Art, ela parece mais balanceada do que em outros jogos, tipo, o dano do level 3 comparado com o dano do Critical Art, não é tão diferente assim, e é uma coisa que você só consegue ter acesso quando você realmente está quase perdendo. Então eu acho que é mais balanceado o sistema de comeback deste jogo do que outros jogos. O sistema de você implementar o Golpes EX e outras funções, como por exemplo o Parry, essas coisas, numa barra separada que você pode perder ela se você gastar demais, eu também achei um... é um sistema diferente, e é interessante, e a gente vai ver como é que vai evoluir. Mas do pouco que eu vi até agora, eu achei interessante pelo fato de que você pode criar um estilo próprio do seu de jogo, e ele permite você ter esse estilo próprio. Por exemplo, eu já vi top players sendo bastante agressivos e gastando toda a barra deles, em um combo só, mesmo que isso dê desvantagem de que eles fiquem sem a barra e ela tem que encher de novo. E eu já vi também jogadores que ficam mais conservadores, mais na defensiva, mais sem usar Golpes EX. Então eu acredito que vai dar uma boa variedade de possibilidades que você pode fazer com essa barra. Agora, a mecânica que me preocupa é o Parry deste jogo. O Parry deste jogo você segura apenas dois botões, e ele começa a parryar todos os golpes que vier na sua direção. É mais ou menos similar como seria o Red Focus do Fighter 4, mas sem perder barra de vida. Ou então, se for comparar, o Focus Attack que tinha no Pokém. mas sem ter o ataque no final. Isso aí é só o Parry. Você segura o Parry, depois quando você solta, você não sai o ataque no final. Você mantém. Você está livre. E o que me preocupa nesse Parry em específico, é que assim, mesmo que você gaste barra apertando o botão e errando o Parry, se você ler errado que o cara vai fazer o Parry, você vai gastar um pouquinho da barra que você tem, ele... Essa é a única punição que tem assim, mais descarada do Parry. Só se o cara te ler e te agarrar. Isso é bem diferente do Parry do Third Strike. Porque, por exemplo, o Parry do Third Strike, quando você fazia o Parry, você era... Se você errava o tempo, você era punido com o ataque, né? E é por isso que eu estou um pouco com receio quanto a esse Parry. Por causa que, tipo... O pessoal fala, ah, se você quer jogar o Shield Third Strike, tem o Perfect Parry. Beleza, mas no Third Strike, quando você errava o Parry, você era punido pelo ataque. Se você errava o tempo do Parry, você tomava um golpe na cara e você levava um combo. E nesse caso desse Parry, se você errava o Perfect Parry, você não vai ser punido. Vai sair o Parry normal e você vai Parryar o golpe do mesmo jeito. Você vai ter menos oportunidade para punir o oponente. Mas você ainda vai ser... Vai ainda fazer o Parry com sucesso e vai conseguir fazer um ataque no oponente. Vai conseguir contra-atacar o oponente. Então isso é uma coisa que me preocupa. Talvez num alto nível o jogo se torne muito defensivo por causa disso. Mas vamos ver como é que vai desenvolver. Vamos ver como é que essa mecânica vai desenvolver. Em termos do jogo de controle simplificado, eu não estou muito preocupado com isso, porque parece que, pela maneira como eles fizeram o controle simplificado, não parece que vai ser bom para o competitivo. Não parece que os jogadores competitivos vão querer tirar vantagem disso. Porque você transforma seis botões em quatro. Você tem o soco fraco, chute fraco, soco médio, chute médio, soco forte, chute forte. Padrão do Street Fighter desde o Street Fighter 1, praticamente. Porque no Street Fighter 1 era com dois botões só, mas era fraco, médio, forte. E você troca isso por quatro botões. Fraco, médio, forte e special. Então, nessa troca, você perde muitos ataques. Você vai perder... Porque, tipo, se você tem um personagem com soco médio de pé e chute médio de pé, e você vai pôr um botão de golpe médio, você vai ter que escolher entre... Eles vão ter que escolher se o personagem vai ter ou soco médio ou chute médio. Ele não pode ter os dois. Como é que você vai botar os dois lá? Só se você fizer alguma coisa do tipo, se você apertar o golpe médio normal, vai sair o soco médio e o golpe médio pra trás vai sair o chute médio. Mas aí fica um negócio tão complicado pro jogador, eu acho que se tornaria tão complicado que era mais fácil do cara aprender logo o modo tradicional do que tentar aprender a jogar desse jeito. Porque imagina você fazer o... Você defender, soltar a defesa, fazer o soco médio, botar pra trás de novo pra fazer o chute médio pra continuar o combo e ter que aprender desse jeito. Seria tão complicado que é mais fácil do cara aprender logo do modo padrão, tá ligado? Mas é isso. Essas são minhas impressões aí que eu tô tendo no PS6. Eu espero poder jogar o jogo em breve. Talvez eu... Eu espero conseguir jogar o jogo antes do lançamento, né? Porque até agora eu não consegui jogar. E obrigado por terem assistido o vídeo e vejo vocês na próxima. Falou, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.